Clasificatória 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 O que é isso? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Vitoria! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abre ae! Abre ae! Abre ae! Toma! Abre ae! Come on! Abre ae! Abre ae! Yes! Abre ae! Third fight! Start! Come on! Eu não sei o que você tem! Ate! O que você tem? Vamos! A verdade é a culpa! Mais é que vai ser uma vez! Eu vou acontecer na vida! Eu vou me dar. É que vou te dar! Eu vou te dar! É que eu vou te dar! Ae! 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 Um! Ae! Vitória! Yeah! Ae! 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 Abertura Medalha de Ouro Campeão Olímpica Brasil A Estela Cadente A Estela Cadente